Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando, vamos a uma notícia que está circulando hoje em vários jornais do planeta, internet, jornal falado, escrito, é que mais uma vez Israel deixa as nações loucas. Lembre-se que quando Trump determinou que Jerusalém era a capital de Israel, o mundo enlouqueceu e agora vai enlouquecer mais ainda. Escute aqui, o parlamento israelense adotou nesta quinta-feira, 19 de julho de 2018, um projeto de lei que define Israel como um Estado-nação do povo judeu, que tem como emenda um polêmico artigo prevendo reservar novas localidades para os judeus. Vai dar muita confusão isso aqui. O texto adotado por 62 votos contra 55, estipula, entre outras coisas, que o hebraico se torna a única língua oficial de Israel, eliminando o árabe. O prêmio israelense Benjamin Netanyahu comemorou o resultado e ele disse A emenda afirma que o Estado considera o desenvolvimento das colônias judaicas de interesse nacional e que o Estado adotará as medidas necessárias para promover, avançar e servir a este interesse. Aqui é que a confusão vai ser grande mesmo. Na versão precedente, o projeto de lei citava a possibilidade de se criar localidades exclusivamente reservadas aos judeus, excluindo os cidadãos árabes israelenses. A lei foi aprovada pouco depois do 70º aniversário da fundação do Estado de Israel e estipula que Israel é a terra natal histórica do povo judeu e eles têm um direito exclusivo de autodeterminação nacional nela. O projeto de lei também priva o árabe de sua designação de língua oficial ao lado do hebraico, rebaixando-o a um status especial que permite que continue sendo usado em instituições públicas. Os árabes israelenses somam 1,8 milhão de habitantes, cerca de 20% da população de 9 milhões. Esta nova lei suscitou severas críticas, especialmente do presidente Irvin Rivlin, do procurador-geral Avishai Mandelblatt e da delegação da União Europeia em Israel, em razão, segundo eles, de seu caráter discriminatório. O novo texto entra na categoria de lei fundamental da Constituição de Israel. Desde a criação do Estado de Israel, em 1948, não se havia votado qualquer lei sobre línguas oficiais. O hebraico e o árabe eram considerados línguas quase oficiais, utilizadas em todos os documentos do Estado. E agora o que vai valer é o hebraico. Israel está sendo motivo de ódio para o mundo inteiro, porque brevemente eles vão estar isolados, sozinhos no meio do mundo, mas tendo um guardião fiel, que não vai deixá-los cair nunca. Eles serão provados durante sete anos. E um remanescente vai dizer, Jesus é o Messias, é aquele que nós traspassamos. A ele nós devemos toda a honra e toda a glória. Serão sete anos de provação. E só um terço dos judeus chegarão lá até o fim. Tempos bíblicos e proféticos estamos vendo aos nossos olhos, onde as profecias estão saltitando, onde Israel está tornando-se cada vez mais um cálice de tontear as nações. Brevemente, um povo sairá deste planeta. A igreja verdadeira do Senhor será chamada aos céus, participará de um grande banquete. E aqui na terra, Deus irá lidar diretamente com o seu povo. Israel, a menina dos olhos de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.